Eu tinha um toro que era o melhor da região. Na verdade era o meu único patrimônio. Aí os fazendeiros descobriram o meu toro, que era o melhor reprodutor, e começaram a alugar o bicho pra cobrir as vasas. Só colocava a vaquinha perto dele e o toro não perdoava. E eu ganhava muito dinheiro. Daí os fazendeiros se reuniram e decidiram comprar o torrinho. Chegaram lá em casa e falaram, Oh, genéreo, põe preço no bicho que vamos comprar. E eu, aproveitando a situação, pedi um preço bem alto. Aí os fazendeiros não aceitaram e foram falar com o prefeito. Aí o prefeito, sensibilizado com o problema, foi lá e me comprou o toro com o dinheiro da prefeitura. Pegou uma fortuna, eu lembro até hoje, e ainda acabou registrando o toro como patrimônio da cidade. Fizeram festa, tem um tendel e foguete, churrasco e coisa e tal. Aí os fazendeiros começaram a levar as vacas pro toro cobrir tudo de graça. Chegou a primeira vaca, o toro deu uma cheirada e nada. Aí culparam a vaca que tava meio feia, que era muito magra e tal, e trouxeram outra. Uma holandesa bem bonitona. O toro deu uma cheirada e nada. Aí o prefeito se desesperou e mandou me chamar. Falei, olha, eu não sei porque esse toro é bom, nunca fez isso. Falei, mas deixa que eu vou dar uma conversada com o bichão. Cheguei bem perto, no pé do ouvido e falei, o que que tá acontecendo, toro do céu? Não tá mais afim de trabalhar? O toro deu uma espreguiçada, olhou pra mim e falou, não é esse desidéio. Agora, eu sou funcionário público. Desidéio, bambá! Desidéio, bambá!